Beleza? Então vamos para a segunda parte do vídeo, agora a gente está fazendo uma Nissan Serena Então é um vídeo um pouco complicado, a gente já deu calor no vídeo Se você ver a primeira parte do vídeo, você vai ver como a gente faz para dar calor Então já demos calor, agora vamos para a instalação Então você vai precisar de uma esponja de aço, de uma Blue Max De uma arqui, não sei como que chama, mas uma buchinha normal, aí no Brasil não sei como que chama Uma conquistador e uma gota, então vamos lá Primeiro você molha o vídeo, você passa a esponja de aço Não com muita força, passa de uma maneira normal Porque às vezes fica sujeira nas linhas do desembaçador do vídeo E passando só uma buchinha normal ela não vai sair Então você vai e passa devagar Ou com muita força Passa em todo Joga a água Aí você passa a outra buchinha Porque às vezes a buchinha de aço ela não pega a sujeira mais fina A gente faz com papel Aí você pega sempre daqui para lá Ou como você quiser Mas sempre em sentido assim Para a sujeira não ficar nas linhas do desembaçador Que boa conquistador, né? Isso aqui é para os cantos Tirar a sujeira Pegou um pedacinho de papel, ó Passa nos cantos Passa nos cantos Tem que usar Aí vocês usam o selo Aqui a gente usa Um adesivo Coloca do lado Da marca do vidro, né? Jogou a água Então Eu te recomendo que Você limpe duas, três vezes Às vezes Você está começando O vidro Se você ficar com dúvida Não vai colocar não Pega, limpa de novo Ó Eu joguei água Porque a hora que você levanta o selo Que possa ser com o pó Que você levanta e cai Em cima do selo Segurou aqui, ó Esse é o Leozinho Que trabalha com a gente já Faz dois anos O Leozinho já é instalador desse filme Ó Você está vendo? Eu sou pequenininho Então Tem coisa que eu tenho dificuldade Ó Colocou Centrou Lembra? Cortei um pouco maior aqui Para jogar para cá Para a marca não ficar Então joguei, ó Aqui é isso Mesmo que não ficou Nenhuma Nenhuma Uma fresta, né Nenhuma brecha Mas você vai tirando As bolhas que ficam Com Com a mão Principalmente Primeiro, né Você tira o máximo Que você puder Ó Porque depois de tudo Aquele trabalho De dar calor Possa ser que você Perca Na hora da instalação Só por não fazer isso Que é um detalhe, né Ó Então você viu Não ficou nem Um buraco de luz Você vai agora Aqui, ó Pega daqui Até o final Até o final Prende isso O fio Daí daqui Faz como se fosse Um Um T Pega a gota Ó Ó Olha onde ficou Quebrado Vamos ver Se dá pra ver É Olha Ele ficou aqui, ó Bem aqui, ó Ficou pra dentro Não sei se o celular Conseguiu pegar, mas Então você prendeu Prende Bem um lado Aí você vai, ó Tá vendo as bolhas Aqui, ó Esticou Esticou Vai Passa até o final Tem que ser rapidinho Porque senão ela Esse vidro Esse vidro é um pouco grande Às vezes Por você Passar a primeira E demorar Ele começa a voltar Daí Sai um monte de bolha Vamos lá Molhou um pouquinho mais Sempre limpa A blumax Vai que pega Alguma areinha, né Agora vamos fazer um detalhe Aqui Vem aqui Ó Isso aqui ficou grande Você vai ter que cortar Tem que cortar Senão vai se atrapalhar Ó Viu A parte Estava grande E o outro lado também Porque eu movi Eu Tive que Puxar muito pra cá Ó Vamos lá cortar Agora vai ter que dar um pouquinho de calor Por favor Léo Pega uma marrom Pra mim Fazendo favor Uma Qual que é isso Faz Uma teflon Vamos tirar o excesso de água Agora Fica por aqui Ó Você pega um ateflon Ó E tira o excesso de água De tudo Dá em tudo Com cuidado Pra não marcar O excesso de piano Tirando Tudo Tem que sobrar Agora é isso Por favor Agora que a gente vai dar calor Essas bolhas aqui Não sei se está conseguindo ver Ó Porque tem água Então eu dou de longe Porque É um vidro muito injusto Por dentro E aí Obrigado. Tem que dar pouco a pouco, senão é perigoso marcar. Vamos baixar, acho que tá. Ó, já tá feito. Ai, pessoal. Aqui é uma bolinha chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu. Tá resistindo? Vai. Ó, pode chegar de perto. Olha aqui, antes que era a marquinha. Antes que era a marquinha aqui, ó. Lembra? Que eu não tenho nada, porque ela veio pra dentro. Aí está. Vem, vai mais de longe. Então, pessoal, já está. Brigadão. Entra aí no nosso canal, curta o vídeo. Isso aqui foi uma lista serena. Espero ter ajudado vocês de uma maneira ou de outra. Falou! compromethoso mais daость que eu tenho. Just tenho entidade da parte do vídeo em majeura. Fui. Obrigado.